Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal está crescendo muito graças a vocês. Hoje a gente vai falar sobre o empresário Marcos Leite, poucos torcedores de Botafogo se conhecia. Hoje ele, nas suas redes sociais, está colocando a situação do Ronda, que o Ronda estreia hoje, estaria presente no Newton Santos caso houvesse público, né? A gente sabe que por causa dessa doença que está se espalhando pelo mundo, não vai ter portões abertos, os portões vão estar fechados e tudo indica também que o Campeonato Carioca deve parar por causa do coronavírus. E o Marcos Leite, nas suas redes sociais, falou sobre não ter dado a alegria em trazer o Yaya Torre, trouxe, foi um grande intermediador para trazer o Ronda. E matei esse mercado que é grande, que tem muitos jogadores talentosos, tem muitos jogadores que passaram por grandes clubes do mundo, né? Então ele vem mapeando e vem mostrando esse carinho especial pelo Botafogo. Nas entrevistas falou que o Botafogo é um time grande, isso que contagiou ele, falou da torcida, que fez a diferença nessas negociações, mesmo no Yaya Torre que não deu certo, foi essencial para ter uma conversa que quase teve um final feliz, e ele sempre exaltando esse lado torcedor. E é isso que o Botafogo tem que buscar. O Botafogo tem que buscar pessoas que amam o clube, que gostam do clube, que veem o clube como grande, que enxerga o Botafogo com um propósito de crescimento, com um ideal de crescimento, e isso o empresário Marcos Leite vem fazendo. Trouxe o Ronda, tentou o Yaya, pode haver outras negociações com o Marcos Leite intermediando, porque já mostrou que está junto com o Botafogo e está querendo ver um Botafogo gigante. Por outro lado, a diretoria tem que trazer esse lado ambicioso do Marcos Leite para o pensamento da diretoria. Na vida, a gente precisa ter ambição. Então o Botafogo acertou com o Ronda, viu o lucro que deu, números sócio-torcedor, o Botafogo vendeu o maior número de camisas na América Latina pela capa. Então o Botafogo lucrou. O Ronda, sem entrar em campo, conseguiu 75 mil. Então esses fatores todos fazem essa união Marcos Leite e o Botafogo se contemplar, porque um quer e tenta passar esse ânimo para a diretoria do Botafogo, que vê que não é um mercado tão caro, se você souber pesquisar. E vai ter lucros, e vai ter receitas, e vai ter público no estádio trazendo esses grandes craques. Claro que você não vai montar os 11 jogadores só da Europa, jogadores com mais de 30 anos. Tem que mesclar. Mas até meio porque só pode 5 ser relacionado para o jogo por causa que eles vêm de outro país. É a norma do Campeonato Brasileiro e a norma aqui do Brasil. Então, o Botafogo tem que pensar grande, o Marcos Leite pensou grande, e a gente espera que isso traga para a diretoria uma visão de o que pode buscar no mercado. Valeu, galera. Depois a gente faz um vídeo para analisar a estreia do Honda. A gente vai acompanhar. O jogo vai ser transmitido pela Rede Globo. Qualquer novidade, a gente volta. Se inscreve no canal, ative o sininho, porque aqui você recebe todo o conteúdo do Botafogo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.